Oi, pessoal! Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Hoje é vídeo de comprinhas para o lar. O que eu comprei? Comprei essa sanduicheira e grill, fui pela Amazon, chegou rapidinho. Comprei um dia no dia seguinte e já chegou. E eu quero mostrar pra vocês, vou fazer o teste com elas, aí eu vou falar, na real, se foi bom, se o produto valeu ou não valeu. É um preço sensacional. Vamos abrir. Vou falar pra vocês. Essa é ela. Ela vem bem embaladinha, cheia de tocor dos lados, ó. E eu escolhi o vermelho. É um vermelho vinho. Eita, tá começando barulho ali, não vai dar certo. Eita, filvo. Ela pode ser guardada assim, vertical, né, como tal. Só achei pequeno, pessoal, o tamanho do fio dela. Acho que é um meio metro só. Bem pequeno. Deveria ser maior esse cabo, né, pra ligar num tomate que fica mais distante. Aí vem esse coletorzinho aqui, ó, quadradinho, que é pra ficar a gordura. O tamanho dela é perfeito. Tem uma travinha aqui do lado, aí essa caixinha fica aqui embaixo, ó, caixinha. Ó, onde tem a abertura que vai cair, ó. Olha aqui a aberturinha que vai cair na caixinha. A travinha é mais pra guardar. A travinha é mais pra guardar. Quando você estiver em uso, não vai travar, não. Porque vai danificar o seu produto. Só pra guardar. Limpou direitinho, for guardar, travou. Você pode colocar ela aqui em perninha. Mas durante o uso não é pra travar. Você vai colocar aqui. Você pode fazer o... Uma carne. O pão. O hambúrguer. Gostei muito da parte do hambúrguer. Quando eu fiz, eu já gostei. Porque a molecada aqui faz muita fritura em hambúrguer. Vai aquela sujeira, né? Daí a gente vai colocar aqui o hambúrguer. Depois eu vou estar fazendo o teste. Vou assar o hambúrguer pra vocês verem. Se deu certo. Se era do jeitinho que eu queria. E era 220 volts. Voltos já está. 220. Estou super feliz, gente. Com essa comprinha.